Olá, gente! Hoje eu vou fazer um desenho digital. Vocês sempre me pedem pra dar dica pra fazer mais desenhos digitais, então eu vou fazer isso hoje. Eu vou fazer um vídeo do zero até o final, mostrando todas as etapas e eu vou dando dicas ao longo do vídeo. Nesse vídeo eu vou usar um iPad pra fazer o desenho, mas você pode usar qualquer tablet, celular, computador, o que você quiser. E eu tô usando o app Procreate, mas você também pode usar o app que você quiser. Eu sei que esse vídeo também é longo, mas vê até o final, porque eu tô dando várias dicas legais, você pode fazer comigo enquanto tá assistindo. Então, vamos começar! O aplicativo que eu uso pra iPad é o Procreate. Se você tá fazendo pelo computador, eu recomendo usar o Photoshop. Se você não quer um aplicativo pago, você pode usar o IBSPENCH ou o Sketchbook. Tudo que eu vou fazer aqui no Procreate, você consegue fazer a mesma coisa pelo Photoshop, pelo IBSPENCH ou pelo Sketchbook. Se você tá usando um tablet ou o celular, é bom usar uma caneta, não é tão fácil desenhar com o dedo. Então eu tô usando essa caneta aqui, que é da Apple e é uma caneta Bluetooth, mas existem canetas mais simples que essa e mais baratas. Você pode usar uma dessas canetas comum de touch, que ela tem essa ponta molinha, que ela é própria pra tablet, então ela também funciona. E se você tiver pelo computador, você vai precisar de uma mesa digitalizadora, que elas vêm com a própria caneta. Assim, esse é o melhor jeito. Nada impede você de desenhar com o dedo ou de desenhar com o mouse, se você quiser. Mas o melhor jeito, que eu acho que é mais eficiente, é usando uma caneta. Eu coloquei essa parte preta aqui na minha caneta, que é pra não ficar meu dedo escorregando enquanto eu estiver desenhando, assim eu tenho que fazer menos força. E pra isso é basicamente pegar uma caneta comum e tirar a borracha daqui e enfiar aqui. Então eu vou começar aqui criando uma tela nova e você consegue escolher aqui o tamanho. Se for pra imprimir, escolhe um tamanho grande, por exemplo, o A3 e o A2, porque se você fizer num tamanho muito pequeno, quando você imprimir, a qualidade vai ficar muito ruim. Enfim, como eu tô só mostrando pra vocês aqui, eu vou usar esse tamanho aqui. Então aqui você consegue escolher os pincéis, todas as opções que você tem pra usar. Aqui é pra borrar o desenho. Aqui é a borracha, pra apagar. Aqui são as camadas. E aqui as cores. Então a gente vai sempre começar com esboço, pra isso você pode pegar esse lápis de esboço aqui e escolhe uma cor, eu costumo esboçar com um roxo. Mas eu acho muito difícil fazer esboço direto no iPad, então o que eu costumo fazer é fazer um esboço primeiro no caderno, aí eu tiro foto e passo pra cá. Então eu vou vir aqui no meu caderno e eu vou escolher algum desenho. Eu vou fazer esse desenho aqui, então eu vou tirar foto e passar isso pro iPad. Então eu venho aqui e eu vou importar a imagem. Insiro uma foto, aí eu pego aqui a imagem. E você pode fazer a mesma coisa nos outros aplicativos. A gente pode posicionar aqui na posição. Agora o que eu vou fazer é diminuir a opacidade, então eu cliquei aqui nesse N e eu vou arrastar pra baixo pra ficar mais transparente assim, que vai ficar mais fácil na hora de eu desenhar. E eu vou criar uma nova camada. Toma cuidado pra não desenhar na mesma camada, porque depois você não vai poder apagar o fundo. Então sempre desenha em uma camada nova. E eu vou pegar aqui meu lápis de rascunho e eu vou passar por cima. Então eu vou passar por cima de todo o meu desenho. Eu acho que a melhor parte do desenho digital é que você pode sempre dar zoom nas partes que você precisa. Então normalmente desenhando na mão, você chegaria mais perto da folha pra você enxergar mais de perto. Aqui não, você pode simplesmente dar zoom, aí fica mais fácil. Aqui no Procreate eu uso dois dedos pra dar zoom. Mas cada aplicativo é diferente, então só vê o aplicativo que você tá fazendo e vê como que funciona. Então você basicamente passa por cima de todo o desenho aqui. Você pode fazer o esboço direto no iPad, mas precisa de um pouquinho de prática. Se você tá começando e quiser um jeito mais fácil, é só tirar foto desse jeito. Aqui desse lado você consegue regular o tamanho do pincel que você tá usando. Então se eu pôr no máximo ele vai ficar assim, um traço bem grosso. Se eu colocar no mínimo ele vai ficar um traço mais fininho. E aqui você consegue passar pra frente e voltar o que você fez. Então se eu fizer uma linha errada eu posso voltar ou refazer. Por que fazer um contorno com traço colorido e não de preto direto? O desenho que eu fiz por baixo ele tá de cinza. Se eu fizesse outro desenho de cinza por cima ia ficar difícil de enxergar o que eu já fiz antes e o que eu tô fazendo agora. Então eu faço o colorido pra eu poder diferenciar bem o que eu tô fazendo agora do que era o desenho antigo. Assim eu consigo enxergar o que eu tô fazendo e não o que era antes. E sempre que eu errar alguma coisa e precisar desenhar por cima eu posso mudar a cor. Então eu posso vir aqui e mudar pra um laranja e refazer esse olho em outra posição. Assim eu consigo diferenciar o que eu tô desenhando agora do que eu tinha desenhado antes. Então eu sempre uso uma cor pra cada um dos desenhos que eu faço. Eu tô fazendo esse primeiro esboço de roxo. Então depois eu posso vir com outra cor pra redesenhar as partes que tiver errado. Então agora eu só vou desenhar por cima de tudo. Então agora eu vou acelerar o vídeo porque eu só tô desenhando por cima de tudo. Assim, já desenhei por cima de tudo. Então eu posso vir aqui e esconder essa camada de baixo. Então eu só tô clicando aqui pra esconder. Em outros aplicativos normalmente tem um olho. Então você pode clicar nesse olhinho e ele vai fazer a mesma coisa. Assim a gente tem o esboço principal e agora a gente pode mexer nisso. Se eu vier aqui nessa seta eu consigo mexer a posição. E se eu vier aqui nesse terceiro botão que tem uma varinha mágica vai aparecer essas opções. Eu vou clicar em liga fazer, que é esse daqui. E empurrar. Que é essa primeira opção. E isso vai me deixar mexer no meu desenho. Então eu posso ajustar qualquer coisa que precisar. Se eu quiser que o olho seja mais pra cima, eu posso vir aqui e mexer um pouquinho. Se eu quiser que a boca seja um pouco menor, eu posso ajustar isso também. Então eu posso fazer o ajuste que eu quiser no meu desenho. Se a cabeça estiver muito grande eu posso diminuir. Se o pescoço estiver muito curto eu posso deixar ele mais comprido. E eu vou fazendo isso até o desenho ficar legal do jeito que eu quero. Quando eu tiver tudo pronto, quando você já fez todos os ajustes que você queria fazer, é só clicar aqui de volta. Então se você tiver feito qualquer coisa errada é só voltar no botão. E eu vou deixar o meu desenho assim. Se tiver qualquer coisa que você precisa arrumar, no caso eu preciso arrumar essa sobrancelha desse lado. Cria uma nova camada. E escolhe uma cor nova de pincel. Eu vou pegar um azul. E ainda usando esse mesmo pincel, eu vou redesenhar por cima daqui. Assim eu consigo diferenciar a linha que eu estou fazendo agora da linha que eu tinha feito antes, que era a roxa. E pronto, aqui o desenho já está do jeito que eu quero. Então eu vou abrir mais uma camada. Nunca desenha por cima da mesma camada. Sempre que você for fazer alguma coisa nova, abre uma camada nova. E agora eu vou fazer o contorno do meu desenho. Você pode escolher fazer o contorno todo de preto, ou todo de uma cor só, ou contornar cada parte de uma cor. Para simplificar agora eu vou fazer todo o contorno de preto. Só que eu não quero fazer o contorno com esse pincel, porque ele vai ficar com essa textura. Eu quero que o contorno fique liso. Então eu vou vir aqui e escolher um pincel que seja liso. Aqui no Procreate eu gosto de vir em tinta e escolher a caneta de estúdio. Ou em caligrafia e escolher monolinha ou manuscrito. Eu vou usar a caneta de estúdio. Então agora eu tenho que ter certeza que está em uma camada separada e agora eu vou contornar o desenho todo. Essa caneta que eu estou usando, se eu faço mais fraca ela fica mais fina, se eu faço mais forte ela fica mais grossa. Então cada caneta é diferente. Eu vou regular aqui o tamanho que eu quero e vou começar a contornar. Sempre que eu faço uma linha errada e eu não quero vir até aqui para voltar, eu posso simplesmente clicar com dois dedos. Se eu clicar com três dedos ele refaz. Se eu clico com dois ele some. Então cada aplicativo é diferente. A gente vê as especificidades do aplicativo que você está usando, mas o Procreate é assim. Dois dedos de faz e três dedos refaz. Então agora eu vou contornar o desenho todo. Essa é uma das melhores partes do desenho digital, porque qualquer coisa que você errar é só você voltar e apagar. Se fosse um desenho no papel que eu estivesse contornando com uma caneta nanquinha, eu estaria fazendo isso com muito mais cuidado para não errar. Mas como esse eu posso simplesmente apagar e voltar, eu consigo fazer um pouco mais rápido. E você pode perceber que conforme eu for fazendo o desenho, eu dou zoom para desenhar e eu dou um zoom out para eu ver como está ficando. Porque aí eu consigo ver mais de longe e ver se tem alguma coisa para arrumar. Assim fica mais fácil. Se eu fizesse tudo direto, assim de perto, eu não ia ter noção de como o desenho está ficando como um todo. Por isso que é importante ir vendo de longe também. Então aqui eu já fiz o contorno do desenho todo e agora eu posso tirar essas camadas de baixo que foram os desenhos que eu fiz. Então eu só vou tirar, eu não preciso apagar, eu posso simplesmente tirar a visão. E fica desse jeito. Agora eu estou voltando aqui com a borracha só para apagar essas linhas que eu fiz errado. E a borracha você também consegue ver o tamanho aqui. Agora já está todo o contorno feito, eu vou abrir mais uma camada e eu vou arrastar essa camada para baixo. Aqui no Procreate eu consigo simplesmente segurar e arrastar. Dependendo do aplicativo que você estiver fazendo vai ser diferente, mas é só você arrastar para baixo. E eu vou começar a pintar o meu desenho. Então eu vou escolher uma cor de base, eu vou pegar aqui uma cor para a pele. E eu vou usar aquela mesma caneta, pode ser a caneta de estúdio, a monolinha ou o manuscrito. E a gente vai fazendo essa camada de baixo. Então sempre olhe se você não está sem querer fazendo na mesma camada, sempre faz uma camada diferente. E eu vou só preencher todo o espaço da pele com essa cor. Eu gosto de começar contornando. Então eu já contornei todo o rosto. E o que eu vou fazer agora é segurar aqui e arrastar essa cor para o desenho. Aí ele preenche tudo. Se acontecer de você fazer isso e ele pintar tudo, é porque você não contornou alguma coisa direito. Então volta a ver se está tudo bem contornado. Aqui tem esse espaço que eu não contornei direito, então é só eu preencher. Aí quando eu fizer isso vai dar certo. E é só preencher tudo. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o cabelo. Mas antes disso, cria uma nova camada. Sempre que você for fazer alguma coisa nova, com outra cor ou com outro objetivo, cria uma camada nova. E eu vou escolher aqui a cor do cabelo. Eu vou fazer uma cor meio azulada assim. Então vê se você está na nova camada. E pode começar a fazer o desenho do mesmo jeito. Eu vou começar contornando tudo. E lembra de contornar também essas partes assim da orelha, por exemplo. Então eu já contornei tudo e agora eu vou fazer a mesma coisa, arrastar a cor pra cá. Então isso aconteceu, é porque eu contornei alguma coisa errada. Eu não terminei de contornar alguma parte. Acho que foi aqui. Então eu só tenho que vir aqui e preencher esse espaço que eu esqueci. E agora funciona normal. Agora que eu já estou com as cores principais assim, eu vou começar a colocar sombra. Então eu vou começar aqui pela pele. Eu vou vir aqui na camada da pele. E eu vou criar uma nova camada em cima. Quando eu clico aqui, aparecem essas opções. E eu vou clicar em máscara de recorte. Você consegue fazer a mesma coisa nos outros aplicativos. Isso significa que quando eu desenhar, tudo que eu desenhar vai estar dentro desse espaço. Então tudo que eu desenhar vai estar dentro desse espaço que a gente já fez. E isso ajuda. Não é necessário. Se você estiver usando algum aplicativo que não tenha essa opção, não tem problema. Dá pra fazer do mesmo jeito. Assim só facilita um pouco, porque você não corre risco de fazer linha fora. E agora eu vou pegar aquela mesma cor que a gente tinha usado pra pele. E eu vou deixar ela um pouco mais escura. Pra fazer as sombras. Então eu vou testar aqui pra ver se a cor tá boa. Pra mim essa cor tá boa, então agora eu vou fazer as sombras. Olha se tá numa camada nova. E se ela tá selecionada como máscara de recorte. E pode fazer o desenho normal. Então eu vou fazer as sombras aqui onde eu quero. Eu vou sombrear aqui no nariz. Essa parte de cima da boca. E é só sombrear tudo. Se você não sabe como fazer sombra de rosto, entra lá no vídeo que eu fiz de como pintar qualquer tom de pele. Lá eu mostrei como que você faz o sombreado do rosto. Então eu já fiz todas as sombras do rosto e agora eu vou fazer as sombras do cabelo. Então de novo, eu seleciono a camada do cabelo, crio uma nova camada. E coloco como máscara de recorte. E aqui é só pegar uma cor um pouco mais escura. Olha se tá na camada certa e pode começar a contornar. Eu ensinei como que faz o sombreado do cabelo lá no vídeo de como pintar cabelo. Então também é só ir lá dar uma olhada. E aí E aí Então eu já terminei de fazer a sombra do cabelo. E o que eu gosto de fazer agora é fazer mais uma camada com uma cor ainda mais escura pra fazer os detalhes mais finos dessas sombras. Então eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou vir aqui e criar uma nova camada. Colocar como máscara de recorte. E eu vou pegar uma cor mais escura do que essa sombra que a gente usou. Sempre que eu quero pegar uma cor assim de referência, o que eu faço é isso. Eu venho aqui com o meu dedo e seguro na cor. E ela seleciona. Assim essa cor fica a mesma cor que eu peguei aqui. Em outros aplicativos tem um botão pra fazer isso. No caso do Photoshop é um conta-gotas. Então é só você clicar no conta-gotas e clicar na cor que você quer. E agora eu consigo usar essa cor pra pegar uma cor ainda mais escura. E nessa nova camada eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou adicionar o contorno um pouco mais escuro. Eu costumo usar essa cor mais escura nas partes mais perto do contorno que eu já fiz. Então por exemplo aqui nessa parte de cima dos olhos. Aqui mais perto do contorno do cabelo. E eu faço a mesma coisa no cabelo. Venho aqui, crio uma camada nova, coloca como máscara de recorte. Então eu seleciono essa cor e escolho uma cor ainda mais escura. Assim. Agora que eu já fiz a cor principal do cabelo e do rosto, eu vou fazer os olhos. Então pra isso de novo, eu crio uma camada nova. Não desenha por cima, sempre crio uma camada nova. E dessa vez eu vou deixá-la normal. Eu não vou selecionar a máscara de recorte. Eu deixo ela assim normal. E eu escolho a cor que eu quero pros olhos. Nesse caso eu só vou usar o marrom escuro mesmo. E eu vou vir aqui e preencher tudo. Eu vou usar essa mesma cor pra sobrancelha. Se você não quiser usar a mesma cor, é só escolher a cor que você quiser. Então agora dá pra fazer a mesma coisa. Pegar uma cor mais escura e uma mais clara pra fazer os detalhes. O meu pé está acabando a bateria, então eu vou carregar aqui. E agora eu posso vir e ir adicionando cada vez mais detalhes pra esse desenho. Sempre criando uma camada nova. Então eu vou vir aqui com um branco e eu vou fazer um brilho nos olhos. Eu vou fazer uns brilhos no rosto usando uma cor mais clara também. E a mesma coisa no cabelo. E eu só vou sair criando mais camadas e adicionando mais detalhes. Vou criar aqui uma camada de máscara de recorte no rosto. E agora eu vou mostrar como que você faz uma sombra que não tem essa linha forte. Então eu vou escolher aqui uma cor, eu vou fazer um rosinha assim. E agora eu vou vir aqui no pincel e ir em aerógrafo. E eu vou escolher esse pincel que tem as bordas esfumaçadas. No Photoshop tem a mesma coisa, é só você escolher o pincel que tem essa borda assim. E eu vou vir aqui e escolher o tamanho que seja bom. E agora o que eu vou fazer é bem de levinho passar por cima da bochecha. Olha bem se você tá na camada certa e você pode fazer isso, mais forte ou mais fraco. Se tiver muito forte, você pode sempre regular a opacidade também. E eu vou usar o mesmo rosa por cima da boca. Eu tô vindo aqui agora e diminuindo um pouco a opacidade desse jeito. Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa no cabelo. É só vir aqui, criar uma camada nova, selecionar a máscara de recorte. Essa camada de máscara de recorte sempre tem que estar em cima da camada principal. Então essa daqui é a camada principal do cabelo. E todas essas de cima são as camadas de recorte. E eu posso fazer a mesma coisa usando esse pincel e esfumando as partes que eu quiser. Eu também faço a cor mais escura aqui perto da raiz. Até ficar do jeito que eu quero. Você pode também experimentar usar pincéis diferentes pra fazer texturas diferentes. E o legal é que você pode experimentar fazer coisas diferentes sem ter medo de tragar o desenho. Porque qualquer coisa que você fizer e não gostar, é só você vir aqui e tirar. Então você pode experimentar fazer coisas novas. Então depois que você já fez o desenho inteiro, agora só falta o fundo. Então você pode vir aqui e escolher a cor do fundo. Eu vou colocar um amarelinho assim. E eu vou criar uma camada nova aqui por baixo de todas as outras. Assim eu consigo desenhar por trás da imagem que eu fiz. E eu posso vir aqui e inventar o que eu quiser atrás. Eu posso fazer um fundo ou eu posso só fazer desenhos por cima. Então é isso. Agora é só deixar a imaginação fluir e criar o que você quiser com isso. E o céu é o limite. Então é só testar e descobrir o que você gosta de fazer com isso. Então foi esse vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você achou, se você teve alguma dificuldade. E o que mais vocês querem aprender e querem que eu ajude. Isso é tudo que eu falei do vídeo. São só dicas e você pode usar do jeito que você quiser. Você pode testar pincéis diferentes e o céu é o limite. Então testa e vê o que você gosta. Eu estou lançando um curso novo de desenho para iniciantes. E é para todo mundo que nunca desenhou e quer aprender a desenhar. Ou para quem já desenha há algum tempo, mas quer aprender um pouco mais. Vai ser um curso de 30 dias e vão ter 15 aulas. Que é muita coisa. Então tem muita coisa para aprender. O curso vai estar disponível para comprar a partir do dia 15 de setembro até o dia 22 de setembro. E você pode ver todas as informações lá no meu site. Então eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Se você entrar lá, você consegue ver todas as informações do curso. Já consegue deixar seu e-mail para receber uma notificação de quando o curso estiver pronto para comprar. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Dá um like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.